Estamos com o guarda-redes Marco Pinto, em direito para o Diário de Santo Tirso. Qual é o nosso que faz este jogo? Foi um jogo menos conseguido da nossa parte. Acho que os resultados anteriores ditam essa exibição que a gente fez hoje. Mas o que interessa são os três pontos e o objetivo foi concretizar. Pouco trabalho na parte da baliza, não é? O Aves não tem sofrido golos. Qual é o segredo? É isso, é a nossa linha defensiva, a nossa equipa, a coesão que a gente tem, que eles praticamente não deixam os adversários chegar à baliza. E quando chegam estão lá os guarda-redes para tentar resolver da melhor maneira. Obrigada. Nada. Ora, estamos com o Grosso. Marcou um golo hoje. Qual é a análise que faz à sua prestação individual? Eu não gosto muito de falar individualmente, mas acho que sim. Acho que estive bem, acho que fiz um bom jogo. O golo foi uma coisa que já procurava há algum tempo, mas tenho crescido, tenho ficado em melhor forma, tive muitos anos parados e isso tem-se notado. Mas sinto que estou a ficar cada vez melhor para ajudar o Aves, que o objetivo é a subida. Com estes jogos a equipa tem rodado, mas nota-se que mesmo assim continua a ser uma equipa unida e coesa em campo. Exatamente, mas isso é o fruto do treino. Toda a gente treina sempre no máximo. Não há grande diferença entre os que estão a jogar e os que não estão a jogar em cada jogo. E isso tem-se notado, trocamos jogadores, seja quem for, e a equipa dá sempre resposta. E por isso só temos que continuar a procurar fazer isto todos os dias nos treinos e depois nos jogos. E o que é que podemos esperar do Aves para os próximos jogos? Vitórias. É aquilo que temos que esperar sempre. A fase de grupo está feita, praticamente, faltam dois jogos, mas está decidido. Mas temos que ganhar o hábito de querer sempre ganhar, sem facilitar, porque vai ser preciso depois nas eliminatórias mantermos esta seriedade. Obrigada. Ora, Bruno Alves, mais uma vitória então, 4-0. A primeira parte, não conseguiram marcar, o que é que faltou ali? Faltou, acima de tudo, mais velocidade na circulação. Uma equipa que se instalou atrás da linha da bola e nós, por vezes, não percebemos o que é que o jogo estava a pedir. Faltou uma circulação muito mais rápida, faltam muito mais movimentos de rotura. Depois, na segunda parte, corrigimos, construímos mais uma boa vitória. Agora vamos ter mais dois jogos fora, para irmos para a fase do play-off. Vai aproveitar para rodar a equipa novamente, para testar mais jogadores? Nós somos sempre obrigados a rodar, porque, não sendo profissionais, nós somos obrigados a rodar. E, mesmo assim, há sempre mazelas que ficam para tratar. Agora, neste momento, é momento de perceber como é que os jogadores estão, recuperá-los bem, e depois encarar o próximo jogo, porque temos agora uma semana normal, ou, pelo menos, dita normal, porque temos jogo outra vez só no domingo. Obrigada. Obrigado. Obrigado.